Eita gente, esse pé de árvore foi a melhor coisa viu, aqui de frente de casa viu, concordo, muito bom, concordo, muito bom, eita Lua, olha para ele, olha para ali, quem está passando, a mulher do vizinho, a rabiçona da arrumada Lua, está vendo aquele vestidão dela, lindo rapaz, incrível, parece que é caro, amarelo, e ela não anda de Havaiana não, aquele salto, grande rapaz, eu não vi ela de Havaiana nenhuma vez na minha vida, bem né, de Lua, Rapaz, rapaz, coisa mais bonita, ela deve se tratar muito bem né, Lua, só reparei agora, tu viu aqueles olhos dela, é sumado, tem um azulzinho, parece excelente, mas eu acho muito lindo, mesmo que for rapaz, está aprovado, deixa eu te contar também, tu viu as unhas, tem um azulzinho, olha, tamanho, lindo e toda pintada, rapaz, aquela mulher é perfeita, ah, você acha a mulher perfeita né, ainda não, é, ela é perfeita, porque o marido dela é rico, paga tudo, banca, academia, dá carro, dá casa, tudo o que ela quer, ela só vê que é um luxo, e você, o que é que você me dá, diga aí, eu fico dentro de casa trabalhando, lavando roupa, passando ferro, cozinhando o dia todinho, aí você quer que eu fique bonita com ela, rapaz, agora ela vai ficar bonita também, vai ficar bonita também, você vai ver, é cada uma né, dizer que a mulher do vizinho tem uns olhos azuis, e meus olhos não é azul, meus olhos eu acho que é preto, eu quero saber, e dizer que o cabelo dela parece um espelho, só anda de salto, a unha é bonita, porra, a partir de hoje, eu só vou andar linda, com roupa de grifo, de salto, aí vou até colocar umas lentes também, assim, vou colocar verde, que eu acho que combina comigo, cadê o celular, que eu quero marcar o salão, vou marcar o salão pra mim agora, que eu quero ficar com meu cabelo lindo, ei, tu vem correndo da linha, tu é doido que foi, porque eu vou me ajeitar agora, eu quero ficar bonita, tô me dando pro salão, vou marcar meu cabelo, me dê, me dê, me dê pra cá, tu é doido, é? Achei, você não disse que a mulher do vizinho tem um cabelo que parecia um espelho, falou até dos olhos dela, pois agora eu vou colocar uma lente verde, não vou andar mais com a vaiana, vou usar salto, vou usar roupa de grife, eu não tenho dinheiro pra isso não, achei, aí você não tava elogiando, pois a partir de hoje, eu só vou andar linda, primeiro eu vou alogar e achar com meu cabelo, porque tá precisando de um prato, tem que ficar linda, maravilhosa, Vai comer o que se você fazer isso? Fica sem comer, porque eu vou pegar o dinheiro da feira, o dinheiro do mês, o da feira vai ser com meus cabelos, e ainda não dá, ainda não dá, você trata de arrumar mais, porque eu quero ficar linda, linda, não crê, não crê, aí fica aquele que tá, que não vai a falência, não, e eu vou mudar meus olhos, ó, quero colocar verde, eu sempre tive o sonho de ter uns olhos verdes, lente é cara, tu é doido, é cara, mas você não acha dos outros bonitos? Pachão azul bonito, eu vou botar verde, porque eu não quero ir embora comigo, eu quero meu verde, bonitinha, meu cabelo vai ficar parecendo um espelho, ó, porque meu cabelo tá feio, não, tá feio, porque você não dá dinheiro, porque você tem que ficar com a farinha, porque eu não tenho o controle de tratar, mas a partir de hoje, eu vou ficar linda, não vai não, cancela, 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 cancela.